Música Municípios cortados pela estrada de ferro Carajás já receberam recursos pelo escoamento do minério de ferro. Quase cem milhões de reais retroativos já foram pagos a vinte e três prefeituras do Maranhão. Vila Nova dos Matírios recebeu três milhões e seiscentos mil reais e mais trezentos e oitenta e quatro mil serão repassados por mês. Agora o trem não deixa mais só o pó e o apito. É dinheiro que pode ser aplicado na saúde, educação, infraestrutura urbana e muito mais. É o governo federal por meio do senador Roberto Rocha e do consórcio intermunicipal multimodal trabalhando pelo nosso povo. É pra isso que serve um senador. Senador que orgulha o Maranhão.